Música Presença marcante na mesa dos brasileiros, as linguiças do tipo frescal ou curada são representativos da indústria de proteína animal. Apesar da diferença da matéria-prima e de alguns condimentos, a produção de linguiças derivadas de suínos e árvores segue em processos praticamente iguais. E as exigências de segurança e qualidade também são as mesmas. E é isso que você vai conhecer agora. Vamos lá? No episódio de hoje você vai aprender sobre os equipamentos de proteção individual e coletiva usados no processo. Como preparar a matéria-prima com qualidade e segurança. O embutimento e seus cuidados. O processo de cozimento e o processo de embalagem. Música No frigorífico podem ser produzidas linguiças tanto frescal como defumadas. A diferença entre as duas está no cozimento. A linguiça frescal vai do embutimento direto para a embalagem. Não é cozida. Já a defumada, como paio e calabresa, passa por todo um processo de cozimento em uma estufa. Cada etapa da produção possui procedimentos específicos de segurança. E você deve conhecê-los bem. Toda empresa possui seus procedimentos próprios elaborados por profissionais qualificados onde são definidos. A forma correta de realizar as atividades. O treinamento específico para cada função. A duração de pausas e rodízios. E os equipamentos de proteção individual e coletiva. Agora eu vou mostrar os EPIs básicos para trabalhar na área de linguiças. São calçados de segurança antiderrapantes, protetor auricular e vestimentos. Caso algum processo envolva água, há ventais e vestimentas descartáveis e impermeáveis. Já entre os equipamentos de proteção coletiva e os EPCs, pode-se destacar as plataformas de trabalho com guarda-corpo, o sistema de ventilação, proteção de máquinas e equipamentos. É importante precisar que os EPCs têm prioridade sobre os equipamentos de proteção individuais, pois protegem a coletividade e não apenas um trabalhador. Agora você vai conhecer as etapas de produção passo a passo. A primeira etapa é o preparo da massa da linguiça. Aqui, peças congeladas de cargas, de aves ou suínos, são cortadas em pedaços bem pequenos por um conjunto de máquinas automáticas. Para evitar o desconforto, carregue os blocos congelados mantendo a postura correta, sem dobrar a coluna ou elevando acima da altura dos ombros. Lembre de fazer pausas frequentes. Use sempre luvas e calçados de segurança para não causar desconforto. Aqui, a movimentação de contêineres de transporte é intensa. Circule apenas pelos locais indicados pela fábrica. Por falar em movimento, evite empurrar o contêiner. Puxe-o para que sua visão fique livre. Também lembre-se de manter a postura correta. O chão deve ser mantido limpo para evitar o acúmulo de gordura. E não se esqueça do seu calçado de segurança antiderrapante. Eu estou aqui com o Robson Ranieri Martins, engenheiro de segurança no trabalho nesta indústria, e ele vai nos dizer quais são os procedimentos de segurança utilizados por aqui. Antes de realizar a atividade, cada operador deve utilizar os equipamentos de proteção individual e fazer uma verificação de todos os dispositivos de segurança existentes em cada equipamento. E quais são os dispositivos de segurança utilizados nas máquinas nesta indústria? Os equipamentos possuem proteções fixas e proteções móveis interligadas com o sensor de segurança. Possuem cordões e botoeiras de emergência, que se porventura o funcionário vier necessitar utilizar durante a operação. Ainda assim, toda vez que for necessário fazer alguma intervenção na máquina, seja durante a operação, durante a higienização e manutenção, deve ser efetuado o bloqueio e sinalização das energias perigosas dentro deste equipamento. E, periodicamente, o funcionário deve passar por uma reciclagem. E se o trabalhador tiver qualquer dúvida em relação ao funcionamento da máquina, quem ele deve procurar? O funcionário deve procurar o supervisor da área, que estará entrando em contato com a equipe de manutenção, que irá fazer os ajustes e repares necessários naquela máquina e equipamento. Em relação aos EPCs utilizados nesta indústria como plataformas e guarda-corpo, eles são periodicamente revisados para a segurança do trabalhador? A equipe do SESMIT, juntamente com a supervisão e manutenção, efetuam, periodicamente, as inspeções de área, eles vão identificar possíveis anomalias e já efetuar a correção, deixando esses equipamentos aptos para a utilização dos funcionários. Depois de trituradas e temperadas, as carnes seguem para o embutimento. É um processo que, em muitos casos, utiliza a própria tripa do animal. Ela é higienizada e se torna parte da matéria-prima da linguiça. Aqui, ela é colocada em um dispositivo que depois segue para a máquina de embutimento. É um trabalho que exige as sensibilidades dos dedos e é difícil de fazer com luvas. Portanto, as mãos devem ser higienizadas com frequência. Lembre-se ainda de fazer pausas e rodízios dependidos pela sua empresa. Aqui nesse setor, as linguiças são embutidas, torcidas e amarradas mecanicamente. O uso de protetor auricular, luvas e vestimentas adequadas é obrigatório. O óculos de proteção e outros EPIs poderão ser necessários se a análise preliminar de risco julgar importante. Boa parte desse processo é automatizado, mas requer sua máxima atenção. Por exemplo, o contêiner que abastece a máquina é suspenso. Cuidado, evite passar por baixo dele. Além disso, você precisa ter o maior cuidado com a ergonomia. Realize sempre um rodízio da função que auxilia na alteração dos grupos musculares exigidos. E faça pausas para descanso sugeridas por sua empresa. Como você viu no início, a linguiça defumada passa pelo processo de cozimento. Isso ocorre colocando-se as linguiças em uma gaiola no interior de uma estufa, cuja temperatura varia entre 60 a 83 graus. Jamais entre em seu interior quando em funcionamento. Na hora de empurrar as gaiolas para o interior das estufas, sempre o faça com a ajuda de outra pessoa. Tenha o mesmo cuidado na hora de retirá-las, sem esquecer de manter a postura correta. Você vai conhecer agora a última fase da produção, onde as linguiças são embaladas para garantir a conservação por um período maior. Aqui, o rodízio de função e a pausa também são obrigatórios. É possível sentar-se para executar algumas tarefas. E quando for o caso, utilize os assentos ergonômicos disponíveis no setor. Regule esses assentos especificamente para você. Atitudes como essas ajudam a preservar a sua saúde. Esses procedimentos são dados pela própria empresa e a sua responsabilidade é segui-los a risco. Você estará protegendo não apenas a si, mas a todos que aqui trabalham. Portanto, nunca é demais revisar o que foi dito hoje. Os EPIs e os EPCs disponibilizados no processo. Como preparar a massa da linguiça com qualidade e segurança. O embutimento e seus cuidados. O processo de cozimento. E a última etapa, a embalagem. Por hoje é só. Continue acompanhando a série e as dicas para a sua segurança e saúde no trabalho. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.